Olá meus amigos, olá meus aventureiros, estamos aqui em Londres, vamos fazer um tour para o nosso apartamento hoje, eu sou o Paulo Alves, eu quero estar na nossa linha daquele lado, o nosso apartamento que é o 11A, como estou a ver aqui, vai puxar aqui isto, temos uma cozinha, aqui é a porta, vamos ver, aqui uma cozinha, cozinha aqui com todos os utensílios por nossa conta, quisermos usar, microondas, e aqui é isto, nova mensagem, epá, vou deixar mensagens, microondas, microondas para funcionar, aqui, temos um jardim, sentamos ali para apanharmos um, ok, temos mais aqui, temos algumas coisas, oh pina butter, muito bem, utensílios, frigorífico, congelo, e deste lado, outro frigorífico, com a hierarca, coisas aqui, o que as pessoas meteram aqui, ok, vamos meter depois de me arrepender as suas vidas ali dentro, os talheres e alguns copos, agora vamos aqui mais, o que é que está aqui debaixo disto, ainda não vimos, ok, vamos aqui fazer estragos já, talheres, talheres, isto, vou cortar, algumas coisas, alguns panfletos, uma torradeira, uma chaleira, ok, vamos ver que temos aqui mais cabidos, aqui é a casa de banho, vamos tomar um banhinho aqui agora, isto acho que, acho que isso é automático, se não é, onde é que está, onde é que é a luz disto, não, não, aqui não é a luz, como é que é, como é que está a luz disto, onde achamos aqui a luz disto da casa de banho, a luz disto da casa de banho, tem que escolher onde está a luz, cada bem com a banheira, onde está o chuveiro, está ali o chuveiro, é, tem o gelo e tudo, e desliga logo a luz, ali temos a sanita, e o nosso apartamento é este aqui, que é o número 4, está ali o Kevin, a cama do Kevin, a minha cama, aqui temos as nossas bojigancas, temos algumas coisas, luzes não acendem, ali em cima também não acendem, secador, nossas toalhas, mochila, a nossa, vista para a rua é esta, aqui, já fomos às compras, mais bojigangas nossas, por todo lado, ali mais, isto custou 20 euros no Tesco, não é 20 euros, é 20 euros, estão a ver, podem comprar esta comida toda por 20, bom, e agora vamos, vamos lá no banhoque, e vamos saciar-se aqui com esta comidazita, tá, então beijem, até já, vamos lá ver o paparocca, está na hora da refeição, então vamos lá ao nosso gentlerzinho, da Tesco, não é, temos aqui também o nosso Coca-Cola, ele já comeu quase tudo, microondas, tudo aqui é citazinho, é, lá vou provar, é isto, se está bom, aqui é esta baiana, aqui um frangozinho, está quente, é pá, está quente isto, é a comida, com o milho e tudo, mas está bom, está picante, é bom, é provado pelo almoço, caso isto é uma coisa que é, pasta de frango, da Tesco, agora não conseguiu o papel, vamos lá aproveitar aqui a nossa refeição, até já, olha, achámos a luz da casa de banho, então a luz estava aqui de lado, está aqui a luzinha, estão a ver ali, está aqui a luz da casa de banho, ok, é aqui neste é que não achamos a luz, tem que ser com esta imenção, de ver a luz, é romântico, a luz da banheira, vamos ver como é que é a banheira, é romântico, vamos lá tomar uma banhoca, às escuras, não achamos a luz, não sei onde é que alguém me tem a luz de luz, este deve ser o alarme aqui, não sei, estamos para descobrir, se alguém em casa sabe, ainda quer subir para aqui a luz, indique-nos que nós não sabemos, vamos embora, só agora, só agora que descobrimos, tínhamos aqui esta, esta porta, olha lá, um esquilo, um esquilo ali no caixote de lixo, estão a ver? Conseguem ver lá ao fundo, um esquilinho, entra para dentro do caixote de lixo, e dois corvos ali à porta, caixote de lixo, um esquilo, entra lá para dentro do caixote, estão ali dois corvos, homens, um esquilinho, saímos aqui à porta, encontramos estes objectos, deve ser de reciclagem, vamos aqui ver qualquer coisa, os chagos, deixam logo os chagos para reciclagem, este pessoal, um público, Um progressivo, um progressivo. Vamos lá-se embora, do nosso apartamento, que todos têm aqui, vão ver? Chacros. O elevador é claro que não funciona, não é? Então, é esta aqui, ficámos aqui nesta casa. Temos de passar aqui com o código aqui, o código da chave. E, esta é a nossa rua, vamos lá ver, a nossa janela é uma daquelas. Aqui, para ir buscar a chave, tivemos que vir aqui a esta porta. Está aqui este código, marcamos aqui o código. E depois ali dentro, tem vários chaveiros com outros códigos. Depois é que trazemos a chave e vamos para o apartamento. Estão a ver aqui, redondezas. É visto na house, tem ali. Do outro lado, fica para ali também qualquer coisa de comida feita. Aqui deste lado. Aqui. Vamos para as gravações, vamos ter com a rainha. A rainha, que agora já não é a rainha, agora já é o rei. Como é que se chama o rei Kevin? Charles. O rei Charles, é isso mesmo. Então vamos lá. Vamos embora, vamos andar um bocadinho. Corvos. Aqui, em Londres, ouvem-se muitos corvos. Estão a ver ali em cima daquela área. Ali, em cima do prédio. Andam sempre aí muitos. Logo de manhã, começam-se a ouvir os corvos a cantar. Andam sempre muitos corvos aqui. Ali estão dois magandos. Logo de manhãzinha, andam sempre a xerrear. E podem notar também que roupa. Olha ali o unichão, olha. Estão a ver ali? Está cheio de corvos, Londres. Roupa pendurada. É um violão lá em cima. Ouviram? Roupa pendurada. Também não se vê. Estão a ver? Olha o corvo agora, André. Corres por todo lado. Roupa pendurada nas janelas, também não se vê. Já passamos por vários sítios, não se vê roupa nenhuma pendurada. Aqui não se é com roupa. Não se é com roupa no estendal. Ou no varal, como costuma dizer. É as coisas que não temos de maior diferença. Vai o curvo. Adeus cortinho. Estamos muito felizes aqui durante estes dias. Quero ainda estar a testar a cama, a costura da cama, tanto nível. Vamos embora. Vamos ali, aquela varandinha. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Viva tudo. Vamos lá. Vamos lá, se você só vai dar coisa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos deixar agora aqui a chave, então agora o código da chave é este, vamos dar a ver, está aqui, é este aqui de cima, marca lá aí, este bairro, Octavia, o nome da minha mãe, agora estamos aqui, deixa eu ver se não sei a quarto, não é? Este está aberto, não é? Quarto não, não é? Deixa eu ver para o curso que até está, já está aberto, acho que na tia chave, fecha, roda para aqui, está bom, pronto, mas é bom, está feito, vamos lá, já vamos para a próxima tarefa. Está da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas. Havia um navio que foi para o mar, o nome do navio era Bula de Chá, o vento soprava, a proa rompia, no mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim, depois da caça acabar, voltaremos a ramar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar, o capitão então gritou, não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim, depois da caça acabar, voltaremos a ramar. Obrigado. O baleeiro, por primera hora, aлюxido e um chá. É o Baleeiro, por segunda hora. O baleeiro. A luz. O baleeiro, por segunda hora. É um chá. O que é isso?